They say you're only young ones, young ones, but we live for, we die for, we live for forever They say you're only young ones, young ones, but we live for, we live for, we live for forever Eu sou o Droid Gaming aqui e fala com vocês o Robson Galera começando aqui mais um vídeo do canal E dessa vez mais um gameplay aqui do nosso querido Minecraft Pocket Edition Survival aqui pra vocês E como vocês viram pelo título do vídeo Hoje a gente vai criar uma estruturazinha lá na casa do caralho Como vocês podem estar vendo aqui ali em cima daquela árvore Que é um dos pontos mais altos aqui que está aqui perto do castelo Pra que que eu vou criar isso? Eu vou criar como se fosse uma guarita pra gente ficar ligado através de lá Ter uma visão suficiente de todo o reino aqui ao redor do castelo Para que a gente não venha a ser surpreendido E para isso eu vou precisar aqui de pedra, pedra pra caralho que eu vou precisar Vou precisar também, não vou precisar do WhatsApp Mas vou precisar também de vidro que eu já coloquei aqui a areia pra assar Deixa eu ver aqui, já sou aqui 30, mais 30 aqui de vidro E enquanto eu estava explorando pra poder arranjar a areia Eu fui morto por um zumbi, eu não sei se vocês observaram No vídeo anterior se eu não me engano eu estava no level 29, eu fui 28 Agora eu já estou no level 5, estou morrendo de raiva Mas é assim mesmo, já tem o vidro aqui, já tem uma pedra E vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que eu quero fazer Já que lá é o ponto mais alto do castelo É o ponto mais alto do... aqui é o redor do castelo na verdade Eu já até estava criando ali e depois parei e deixei ali a cerca No lugar exato ali pra gente ter uma base de como é que vai começar essa brincadeira E vai ser em cima dessa árvore aqui Eu comecei a criar, depois parei como eu já falei E vai ser em cima dessa árvore Eu já tirei aqui várias dessas plantas aqui dela E a gente já pode começar Aqui vai ser a escada, a nossa estrutura vai ser lá em cima E só colocando a escada aqui por baixo aqui da nossa cerca Que a gente vai conseguindo Eu vou dar uma acelerada aí e já volto Pronto galera, voltei aqui E a gente já criou aqui a nossa escada Que vai subir obviamente até essa parte que é fibico aqui Deixa eu ver se está na altura certa Está na altura certa E aqui que vai ser a nossa estrutura Não vai ser uma estrutura grande Vai ser uma estrutura bem pequena na verdade Porque vai ser aqui uma mini vigia Porque aqui a gente tem uma visão bem ampla do castelo E olha como é que está lindo o nosso castelo Mas enfim, vamos logo começar a criar nossa base aqui Que como eu falei mais uma vez, não vai ser grande Vai ser uma base bem pequena Aqui eu vou botar aqui uma craft table Vou colocar também um baú com algumas coisas Alguns itens essenciais como arma, comida Porque se a gente estiver precisando de alguma coisa urgente E não puder chegar até lá, até no castelo Se tiver muito monstro, tipo a gente está com um life de vida E está morrendo de fome Se a gente estiver lá, bem lá longe Se estiver perto daqui, não estiver perto do castelo A gente sobe aqui e pega comida que vai ser bem mais rápido Deixa eu fazer uma picareta Porque a minha picareta quebrou E eu tenho até zumbi aqui fora Vou até pegar a minha espada aqui Porque se eles virem, a gente sai na mão e é aquilo mesmo Deixa eu já me sair daqui E deixa eu pegar e fazer a nossa picareta Bom galera, eu voltei aqui Acabei de fazer a nossa picareta E está lotado de monstros aqui Então eu tenho que tomar bastante cuidado Porque ser morto aqui no meio do vídeo Mais uma vez não vai ser nada bom Então eu já fiz a nossa picareta Vamos quebrar aqui os nossos blocos de pedra Que a gente colocou de forma burra Então deixa eu tirar Qual foi aqui, velho? Ah, está certo Deixa eu tirar aqui E o WhatsApp, meu Deus do céu E bom galera, hoje Eita, matéria fraca E bom galera, hoje é meu aniversário Eu estou bastante alegre mesmo Porque um dos presentes Eita, caralho Um dos presentes que vocês me dão é me assistir Eu fico muito grato por isso Porque a companhia de vocês aqui no canal É extremamente essencial para mim Eu realmente fico muito feliz De poder vir aqui Fazer um vídeo Sabendo que vai ter gente Que com certeza vai assistir Então eu quero agradecer de coração mesmo Por todos vocês Pelo apoio que vocês me dão Lá no grupo também Vocês se mostram bastante Fieis ao canal Gostam bastante do canal E tipo, eu também gosto bastante de vocês De gravar aqui para vocês E de saber que tem alguém Que se importa De certa forma comigo E com o canal também Então eu quero agradecer de coração Para vocês aí Então vamos logo acabar de De fazer a nossa estrutura aqui Eu acho que a base dela vai ser só isso Aqui na frente Aqui tudo vai ser de vidro a parede Só vou criar Uma Um pouco mais alto aqui Deixa eu quebrar isso aqui Que aqui não importa para a gente Deixa eu quebrar isso aqui E Tudo está certo Eu acho que está Aqui tem um bloco E aqui tem dois Então a gente tem que colocar Mais um para cá também A gente coloca esse bloco aqui E a gente começa a suspender as paredes A parede da frente Eu vou colocar de vidro E a parede de trás Eu vou colocar um pouco de vidro E também um pouco de pedra Tipo assim Essa parede aqui A gente vai colocar ela aqui Assim E suspender normal Aqui assim Deixa eu ver se tem uma pedra Tem mais aqui Quase um pack E a gente só coloca aqui Um bloco Assim eu acho que está bom E aqui também só um bloco E a gente fez aqui Antes de De colocar aquele ponto Então deixa eu já quebrar isso aqui Deixa eu colocar logo De vidro aqui É bom que a gente já fica um lugar alto Porque se jogar zumbi A gente já não se lasca Deixa eu ver aqui Bom galera Voltei aqui A gente já conseguiu ali Encher de vidro Já consegui construir tudo E era mais ou menos assim Que eu estava pensando em criar Eu gostei muito do resultado E já que sobrou aqui pedra Na verdade sobrou bastante pedra Deixa eu fazer uma coisinha aqui Deixa eu quebrar isso aqui A gente coloca meio que Uma área para a gente poder pisar Fora de dentro da nossa casa Porque tipo Se eu quiser fazer uma thumbnail Mostrando o castelo A gente já pode fazer por aqui Para não mostrar os cortes Do vidro Porque o vidro do Minecraft Tem essas bolinhas aqui E não dá para a gente fazer Uma thumbnail bacana Então se eu quiser fazer Uma thumbnail mostrando o castelo Basta ficar aqui em cima Dessa parada aqui Que eu estou fazendo aqui agora Que a gente dá para ter Uma visão mais ampla do castelo Mas caralho Ficou muito massa esse castelo Gostei demais E tem um inscrito Eu não sei qual é Eu não lembro o nome agora Mas ele está pedindo Para eu deixar o download do mapa Na verdade mesmo Eu não sei como é que se faz isso Então se vocês quiserem Que eu deixe o download do mapa Na descrição de algum vídeo Então me ensinem primeiro A fazer A como fazer isso Mais ou menos isso Vocês me ensinam o que eu faço Aqui eu já fiz Deixa eu quebrar essa Essa circa aqui Para também não ficar diferenciado E o que é que vocês acharam galera Eu achei muito bacana mesmo Ficou Essas paredes de vidro aqui Para a gente ter uma visão Aqui do castelo Como eu falei Aqui vai ser uma guarita E o intuito é esse E aqui eu vou deixar aqui Uma craft table Para a gente fazer nossas coisas Em uma hora de emergência E aqui O nosso baú Vou aproveitar e colocar Até pão dentro desse baú Porque se a gente precisar Em uma hora de emergência A gente já tem Vou colocar também aqui Essa picareta Coloca esse machado Essa madeira aqui Vidro se a gente precisar Ferro não vou deixar aí Ser que eu vou deixar Não sei porque Mas vou deixar E Só eu acho Agora eu vou me iluminar aqui Porque daqui a pouco Vai ficar de noite E quando ficar de noite Eu volto para mostrar A visão daqui de cima Para vocês A visão daqui de cima E olha a visão Do nosso castelo de noite Ficou do caralho Gostei muito Creio que vocês também gostaram Agora eu vou descer aqui Porque eu coloquei Guarita Buguei por 200 anos Mas já voltei aqui É Enfim Tá lá a nossa guarita Agora eu vou lá no castelo Para a gente ver de longe A visão da nossa guarita Eu gostei muito Do resultado Ficou uma estrutura Bastante bonita mesmo O vidro Dá uma característica Bastante Legal Para a nossa guarita E aqui já tem Aqui um zumbi NPC E olha lá galera Como ficou muito Massa mesmo Gostei muito Ficou do caralho Tá parecendo a casa Do Tony Stark Tá ligado Que fica pendurada Na montanha Só que aqui Fica pendurada Na árvore Mas enfim Ficou muito legal mesmo Eu gostei bastante Creio que vocês também gostaram E aqui tá nosso castelo Outra coisa Que eu gostei bastante De criar E é claro Com a ajuda Da opinião de vocês E bom galera Isso é mais um vídeo do canal Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de dar seu gostei De favoritar De compartilhar o vídeo Com quem vocês quiserem Lembrando que o meu número Do Whatsapp Está aí na descrição Porque se vocês quiserem Entrar no grupo do canal Para a gente jogar O Minecraft online O meu número Tá aí na descrição Me chama lá Que eu te adiciono no grupo E é por lá Que eu estou avisando Para a galera A hora que eu vou gravar Até o próximo vídeo Valeu